E a campanha de vacinação no Brasil vai ser fortalecida de acordo com o ministro da Saúde. E o ministro das Comunicações disse que é preciso acabar com a politização em cima da pandemia. O governo vai contar com a ajuda deles. A gente mostrou que nós hoje já somos o quinto país que mais estamos vacinando. Terminaremos o ano em quarto, só atrás da China, da Índia e dos Estados Unidos. Mostra que o Brasil se antecipou e isso trouxe uma calmaria também muito grande, porque nós estamos praticamente já atingimos a meta de um milhão por dia e vamos ultrapassar de dois milhões em breve. Então isso é uma conquista nossa, nós precisamos agora de união. Ninguém aguenta mais essa politização, essa briga. Nós temos duas grandes indústrias, Butantan e Fiocruz. Essas indústrias, elas têm capacidade, juntamente com a importação de vacinas prontas, para assegurar que a capacidade máxima de vacinação do nosso Programa Nacional de Imunização, que é de 2 milhões e 400 mil doses por dia, ela se realize. E aí